Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu tô gravando aqui com a Pandinha, ela não é muito coelho, não é um bicho que fica muito em colo, tá? Então vou gravar esse vídeo bem rápido, porque a presença dela aqui ilustre vai ser ligeira. Hoje a gente vai falar sobre o Big Brother Brasil, uma pergunta aí que sempre tem, onde fica a casa mais vigiada do Brasil? E antes de eu responder, só se inscreve aí no canal, dá um curtir, manda pros seus amigos que a gente já vai fechar esse vídeo aqui muito rápido. Então, primeira curiosidade sobre a casa, é uma casa que ela existe desde a primeira edição, então ela sempre foi no mesmo lugar. E onde fica essa casa? Essa casa fica no Projac, naquele mega estúdio que tem no Rio de Janeiro da Globo, e eu vou mostrar pra vocês aqui no Google Maps, inclusive eu já fiz uma visita lá, mas agora eu vou visitar com vocês. Então, vou mostrar aqui na tela, se vocês verem eu tô em São Paulo e tô ali aproximando agora do Rio de Janeiro. Então a gente aproxima, como vocês vão localizar essa casa, tá? A gente vai... eu coloquei aqui o Cristo Redentor pra vocês terem de base. Então a gente tem o Cristo Redentor aí, a Pandinha quer passear daqui a pouco. Procurem pelo Parque Olímpico, eu acho que vai ficar mais fácil da gente achar o Projac. Então aqui tá o Parque Olímpico, aí vamos subir um pouquinho pra sua esquerda, pro alto, né? Eu ia falar norte, mas aí o mapa deve tá já invertido. E se você subir à esquerda, você vai achar os estúdios Globo, e lá na pontinha do estúdio Globo, bem isolado, você tem a casa do BBB. A foto aqui do Google Maps, ele não tá tão atualizado, parece que é durante... entre uma edição e outra essa foto, né? Então você vê a piscina vazia, o gramado sem a grama, né? E em volta você tem os prédios aí que auxiliam todo o programa, a casa em si. E também tem um prédio mais ao canto, que é o prédio das provas. Aí já mudando aqui a foto, vocês veem que no gramado eles ainda colocam alguns altidores em volta aí pra tampar um pouco a vista dos Brothers e de quem tá olhando de fora. Mas de qualquer forma, essa área é bem isolada já no Projac e pouquíssimas pessoas têm acesso. Vou deixar aqui meu recadinho, que vim aqui visitar a casa, estive aqui pelo meu canal, né? O canal Fontix, então se quiser deixar um recadinho lá também, pode deixar e você deixa seu recado na casa mais vigiada do Brasil. A gente já tá quieta aqui. Vamos dar mais uma bisbilhotada? E é engraçado que você tem uma área de prova ali, bem grande, é como se fosse na fazenda, aquele fazendão, aí é a área de provas do BBB. E eu vou descer um pouquinho aqui, vocês vão ver a distância pro estúdio mais próximo, né? E aí se você olhar bem, a casa tá aqui nesse canto. Se você descer um pouquinho pra sua direita, embaixo, vai ter o Encontro com Fátimas Bernardes, onde é... Eita, peraí, que a panda quer descer. Deixa eu deixar ela descer, senão ela vai ficar brava. O Encontro com Fátimas Bernardes. Provavelmente o estúdio do Tadeu é ao lado do Fátimas Bernardes. E aí vocês vão ver que é bem próximo um estúdio do outro, eles podem... O participante sendo eliminado já pode descer aí pro estúdio. Tem outras curiosidades que eu vou mostrar aqui pra vocês. Uma coisa que eu acho muito, muito legal, eu vou pôr um outro vídeo aí pra vocês, um vazamento que teve agora no preview dos ninjas no telhado da casa. E aí você pode ver um pouquinho mais de bastidores aí dessa casa. Todo mundo sabe que essa casa, ela tem corredores, né? Onde a equipe transita e os brothers não vêem eles, por isso que tem todos os espelhos na casa. Mas pelo telhado eles também circulam, tá vendo aí o vídeo? Eu achei muito legal, eu nunca tinha visto um vídeo vazado desses aí dos ninjas pegando a câmera em cima. Então você vê embaixo ali o Douglas, né? Eu acho que é o Scooby. E em cima os ninjas trabalhando, mas a câmera do jardim no pay-per-view, na Globoplay, vazou essa imagem aí porque tava desenquadrada. Foi bem legal. E falando da estrutura da casa, pra encerrar, a casa ela é a mesma, ela só vai sendo redecorada, né? Pra você ter novidade todo ano e subindo uma escada, ali pela área do jardim tem uma escada que só pode subir um brother por vez, é a área da lavanderia. Então o programa fornece todo o material de lavagem, né? Mas o brother tem que fazer a limpeza. Também uma vez por semana, durante a manutenção, é feita uma higienização, uma limpeza mais pesada na casa. Eles limpam o banheiro, a área do chuveiro, os quartos eles trocam a roupa de cama, uma vez por semana. Então por isso que os brothers que saem reclamam muito que o banheiro é super fedido, porque eles têm que manter aquilo limpo durante uma semana. E é muita gente. A cozinha é 100% dos brothers, então também é outro lugar que você ouve muita reclamação que a cozinha tá fedida, porque eles não fazem a limpeza direito, né? Depois de um tempo de programa, alguns brothers desencanam. Então essa é a situação. A casa fica no Projac, no Rio de Janeiro, em uma área isolada, no Estúdio Globo, e do Projac, poucas pessoas têm acesso, tá? Tem que ser profissional do programa ou ter algum aval pra entrar ali, né? De ser uma situação específica, senão fica isolado. Essa casa, ela fica perto de um morro, né? No Rio de Janeiro. E tem trilhas nesse morro, porque o morro é público. E aí nessa trilha o pessoal consegue olhar pra casa. Mas é tão longe, né? Que você tá tão alto e que você não vai ver o programa em si. Mas você consegue saber onde é ali a casa. Ele fica no lado do morro da Pedra Negra. Então as trilhas ali do morro da Pedra Negra no Rio de Janeiro, você consegue visualizar a casa, tá bom? É isso, pessoal. Um vídeo bem rápido, de curiosidade. Onde é a casa mais vigiada do Brasil? Tá aí a resposta. Rio de Janeiro, no Projac, desde sempre. As 22 edições no mesmo lugar. Beleza? Se gostou do vídeo, se inscreve no canal. Também curte e compartilha. Vamos falando aí. E tem o vídeo também de votação ali, que o pessoal tá discutindo quem sai, quem não... Quem entra, quem sai. Ninguém vai entrar, né? Porque já foi casa de vidro, não vai ter mais nada. Mas discutindo lá em quem eles vão votar. Isso é bem legal e tá movimentando bastante aí as opiniões, né? Valeu, gente. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.